Olha, vamos fazer agora a nossa paçoca de pinhão, tá? Pinhão é muito consumido no sul do país, tá? Comido na região ali do Paraná, Santa Catarina, e aí a gente consegue achar legal aqui em Goiânia, gente. Tá? É bem saborosa, tá? A gente vai precisar, então, pinhão. Aqui eu tenho 1,2 kg, tenho 3 kg de carne, aqui eu tenho 1 kg de carne seca, aí eu tô botando aqui por causa de gosto, né, por causa do gosto, então aqui tem aqui o bacon, tá? Aqui eu tenho salsichão, você pode usar calabresa também, de qualidade, tá? Por favor. E a salsinha, cebolinha e alho. Ah, sim, mas não tem farinha de mandioca não, não. Algumas pessoas até fazem, mas não é a receita clássica dessa paçoca, tá, gente? Então, é a famosa água no feijão. Então, o importante, assim, é que todas as carnes estejam secas, tá? Então eu vou assar o lombo suíno, vou temperar e vou assar. A carne seca, eu vou, que é o charque, eu vou dessalgar ela, tá? Depois cozinho na pressão, depois eu seco ela, tá? Não é torrar de queimar, não, é secar, cara. Então eu preciso da carne pra secar. Imagina, eu preciso bater, triturar ela, não pode ficar nada com umidade, tá bom? Aqui eu vou cozinhar também o pinhão, tá? Depois dele cozido, eu tiro essa casca, tudo isso vai ser mostrado a vocês, e aonde vai ser triturado com tudo isso. Bacon também vai ser seco, assim como o salsichão, e aí depois a gente mistura com esses sabores aqui. Ah, mas não vai ficar molhada a nossa paçoca utilizando ervas frescas? Não, ela, na verdade, ela vai dar o sabor, ela dá um pouquinho de umidade, mas o suficiente pra agregar sabor e a textura, somente, tá? Ela não vai interferir em nada. O alho também, em brunoase, a gente vai cortar o alho em brunoase e misturar, tá? E aí a gente vê a necessidade ou não de sal, lembrando que quase todos os ingredientes, tirando o lombo, ele não tá com sal, tá? Então eu preciso ver ao final se há necessidade ou não de acrescentar. Então tomem cuidado pra não ficar colocando. Eu não vou temperar a carne aqui com sal agora, não me interessa, já que depois dela eu vou triturar ela, que ela vai virar, vai ficar bem fininha, né? Como se fosse uma farinha mesmo, né? Como se fosse uma, eu não lembro, uma paçoca, né? Aquela farinha pra gente poder fazer. Tá ok, gente? Então assim, Muita gente faz, tá? Que é a receita original, a clássica. É feito o quê? Com a carne, de carnes assadas que sobram, e você faz essa paçoca. Então sobrou uma carne em casa de panela? Seca. Cobrou uma carne de churrasco? Seca ela e faz. Aí você mistura assim, você pode fazer só a paçoca da carne, né? Em geral. Mas esse aqui é um prato especial que acompanha, vai acompanhar o barriado, né? Que é a nossa, então, paçoca de pinhão. Tá bom, gente? Então aí vocês vão vendo todos os preparos passo a passo. E aí depois nós vamos misturar isso tudo aqui. Fica sensacional. Vale a pena fazer e degustar essa maravilha. Pronto, aqui eu estou fritando a carne pra depois acabar de finalizar numa fritadeira elétrica só pra secar ela um pouco mais. Pronto, pessoal. Já cozinhamos a... Pronto, já cozinhamos o pinhão. Tá? Vamos ver como é que ele fica. Daqui a pouco nós vamos limpar ele assim que esfriar, tá? Vamos escorrer ele e limpar. Bom, pessoal, eu estou aqui limpando agora o pinhão, né? Daqui a quantidade toda, olha só. Muitas não estão em condições. Tem bastante com problema, tá? Isso aqui eu já abri. É só você fazer um corte e você vai tirar exatamente essa castanha de dentro dela, tá? Então, essa castanhezinha aqui, você vai aproveitar ela pra fazer e vai triturar. Tá? Pronto, nós já torramos, já secamos as carnes, já açamos. Aqui temos a carne de porco, ó. Tá vendo? Ela fica bem sequinha, tá? Bem sequinha. Tá? Aqui nós temos o pinhão. Tivemos assim muitos que não estavam em condições, descartamos. Aqui temos a nossa salsichão, né? Temos o bacon também. Vem? Tudo seco. Aqui a carne de seca, dessalgamos ela, tá? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos triturar tudo isso aqui. Tá? Nós vamos triturar. Vamos apenas... Você tem que ter nervosinho, gente. Pra triturar tem que estar tudo muito frio. Qualquer coisa, deixa na geladeira e aí fica melhor ainda de fazer essa paçoca. Tá bom? Então, nós vamos triturando, tá? Pra vocês verem como é que é feito. Já temos aqui todas as nossas carnes aqui já secas, né? Preparadas. A nossa... Nosso pinhão. O charque. O lombo suíno. A linguiça e o bacon. Já tá tudo já seco e frio. Pra que a gente agora... Inclusive as ervas todas estão secas. É importante isso. Higieniza, mas deixa secar. Não coloca ela úmida, tá? Molhada. Isso não é legal. Aqui eu tenho aqui. Se quiser passar também, dar uma torradinha no alho, tudo bem. Mas eu gosto de colocar ela in natura. Triturar tudo in natura. Aqui eu botei um pouco de cada um. Tá? Pra gente começar a fazer a nossa farol. Nossa paçoca ali. Pronto, gente. Já trituramos, né? Batemos aqui, ó. Então temos uma... Tá muito cheiroso, gente. Tá cheiroso demais isso aqui. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos colocar no tabuleiro. Tá? Vamos colocar no tabuleiro. E aqui agora... Eu acho que eu vou dividir. Eu vou colocar até em dois. Pra ficar mais fácil de manipular. Eu vou levar ao forno. E vou assar um pouco. Mas misturando ela. Tá? Eu vou misturando ela pra não queimar embaixo. Nada disso. Foguinha a uns 120, 130 graus. Tá beleza. Eu vou tirar o resto de umidade que tem aqui. Deixar ela seca. E bem saborosa. Dá pra comer desse jeito aqui? E dá. Mas eu quero tirar um pouquinho mais de umidade aqui. E dar uma torradinha nela. Tá? Então daqui a pouco a gente vai ver o resultado dela. Mas olha lá. Tá muito cheirosa. Tá maravilhosa aqui. Essa farinha. Essa paçoca. A paçoca ficou pronta. Então depois que eu fitei, mostrei. Passou pelo forno. Então eu deixei uma temperatura de 100 graus. Durante uma hora e meia. E fui virando ela. Tá? Então aqui ó. A cor. Tá bem sequinha. Tá muito saborosa. Tá muito cheirosa. Então aqui eu tenho textura. Eu tenho sabor. Tá? Eu tenho um aroma sensacional quando a gente prova. Então muito bom que ficou essa paçoca pra servir com barriado. Tá? O barriado tradicional o pessoal gosta muito com a carne com molho, uma farinha de mandioca e a banana maçã. Tá? Mas esse prato eu vou trazer. Vou fundir mais esse outro ingrediente do Paraná. Né? Pra servir junto com o barriado. Mais uma banana nanica que traz um pouquinho da agro e doce para o prato. Tá? Então assim. Vai ser muito bom. Tá? Então acredito que o pessoal vai gostar bastante desse cardápio que nós fizemos pra servir dentro do projeto Gastronomia Solidária no fim de semana. Tá pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Façam as aulas. Tá? E mandem fotos pra que a gente possa ver. Quem quiser também tiver de alguma dúvida, alguma coisa, pode colocar no Moodle ou mandar pelo WhatsApp. E aqueles que seguem, que estão aí aprendendo, também qualquer dúvida é só perguntar. Tá bom? Então um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.